Oi meus amores, que saudade que eu tava de conversar com vocês Então amores, eu tô aqui com um vídeo super maravilhoso Porque eu estou com os lançamentos da Mary Kay É isso mesmo, tô com os iluminadores aqui, os batons mate E os trios que eu estou amando Vou mostrar tudinho pra vocês, as cores, o que eu achei deles, né? Já dá pra perceber que eu amei tudo, né? Então vou começar com o batom mate Vem com sete cores, tá? Essas sete cores aqui, ó, perfeitas Gente, eu tô amando, eu tô com uma das cores Tô com um rosinha Vou mostrar todas as cores pra vocês O nome vai aparecer aí na telinha, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui nos comentários E também vou pedir pra vocês no finalzinho do vídeo Se vocês gostaram do vídeo, coloca o gostei E não esquece de clicar em inscrever-se no meu canal Que é super importante que você seja inscrito no meu canal Então vou começar com a cor nude Então, tá aqui, ó Ó, vou começar com a cor nude Aqui, ó Eu achei, assim, ó, um toque de seda Sabe, assim? Só quem passa, assim, o batom consegue ver a sensação Ele não é, ele não racha, ele não craquela Ele é perfeito Tem uma duração longa, né? Ele é super pigmentado E tem longa durabilidade, gente Dura muito tempo, né? Eu sei porque eu já tava com batom, comia alguma coisa Continua na boca, ele é perfeito, tá? Então eu coloquei esse nude aqui Gente, esse nude aqui, me perguntaram Qual de todos o Sabernando mais gosta? A gente sempre fala todos, né? Mas, assim, eu tô apaixonada por esse nude Porque eu gosto muito de usar maquiagem pro dia a dia E esse nude aqui pra mim tá perfeito Tá? Vou colocar o rosa Então usei o nude Agora eu vou colocar esse rosinha aqui, ó Perfeito, gente Olha só Ó O rosa Vou colocar um rosinha mais escuro É lindo ele Ó Aqui, ó Pra vocês verem, ó E vou colocar O outro que também é perfeito, ó Gente, as cores A Mary Kay foi fantástica Olha só Esse aqui, ó Tudo no verão Com gatinho Um vermelho mais aberto Ó Esse vermelho é mais aberto E o vermelho mais fechado Ó Tá? Na hora ele fica molhadinho Mas ele seca, tá? E ele seca não rachando os lábios Ele seca com um toque de seda Perfeito Então, assim Se alguém não comprava batom mate Porque achava que craquela Que racha, né? Que não é bom O da Mary Kay É diferente, gente Perfeito E agora, uau Tipo, berinjela, né? Super na moda Com esfumado Olha, gente Então, são sete cores E a qualidade do batom É excelente Eu tô amando Eu comprei um de cada pra mim Tô usando todos Às vezes eu fico na dúvida Todos são bonitos Qual que eu vou usar? Né? E também veio, gente Seis trios Que eu já fiz um trio, tá? Eu já fiz um trio Aqui, ó Esse aqui que eu fiz Ele é um marronzinho nude Essa sombra Pra quem tava na dúvida Se era mate É mate Então vocês estão Com uma sombra perfeita Tá? Esse aqui é mate Essa aqui é brilhosinha Esse aqui dá pra esfumar o côncavo Perfeito É esse trio aqui, ó Tá? Eu amei Eu fiz esse vídeo aqui já E vou fazer os outros Também pra vocês Esse aqui também é nude, ó Perfeito Essa cor aqui também é mate E eles estão mais que perfeitos, ó Dá pra esfumar o côncavo, tá? Não vejo a hora de fazer esse verde aqui também Olha só, gente Perfeito, ó Simplesmente aqui vai precisar Do apoio em luz esfumada da Cinnabá E o restante é só com trio Perfeito mesmo Esse clarinho aqui tá lindo Verde Todos eles lindos Esse aqui também Olha o azul Marronda pra esfumar o côncavo Prata Perfeito Outro maravilhoso Não vejo a hora de fazer pra vocês também Esse aqui Para tudo Olha esse dourado, gente Olha que perfeito Na verdade Eu tô com vontade de fazer todos Pra vocês, né? Olha só Lindos Esse aqui, né, gente Ele é muito parecido Com o Tuxedo Só que o preto dele é opaco Olha essa cor aqui O brilho dela Perfeito Então eu mostrei Os seis trios pra vocês Que é pra se apaixonar Mesmo, né? Esse aqui a gente vai precisar Do apoio da Cinnabá Tá? Gente É pra se apaixonar, né? Mostrei os seis trios pra vocês Mostrei os sete batons Da Mary Kay Mate Acabamento Mate Perfeito E agora eu vou mostrar Os iluminadores Pra vocês Tá tudo aqui comigo Então não esquece De clicar e inscrever-se No meu canal Que vai vir muitos vídeos Curtir a minha página Sabrina Make Up Né? Que aí minha página Tá bombando, gente Tô muito feliz Com os comentários Com as curtidas Tá perfeito Então vamos embora Nos iluminadores Vou mostrar esse aqui, ó, gente Que é o prato iluminador Vou mostrar pra vocês Como fica na mão aqui Pra vocês terem uma noção De como é Depois eu vou mostrar O dourado, tá? Pra vocês Vou mostrar o dourado Tá aqui na minha mão Pra vocês olharem E vou mostrar o bronze também Bronze esse aqui, ó Todos perfeitos E agora dá pra perceber Direitinho, ó Esse aqui, né? Que é o prata O dourado E o bronze Sim É mais indicado Pra pele negra É mais indicado Pra pele morena Clara, média E é indicado Pra pessoa bem clarinha Pode ser Usar, né? Conforme o gosto Tá bom? Então aqui, ó Três cores Pra vocês Arrasarem Então espero que vocês Tenham gostado, meus amores De conhecer um pouquinho mais Dos lançamentos da Mary Kay Desse mês Que estão todos Maravilhosos E vocês conhecerem um pouquinho mais Das cores, né? Decide quais vocês vão ter Né? Dá vontade de ter tudo E aí eu mostrei Todas as cores pra vocês Dos batons Dos trios Dos iluminadores Vou ensinar Vou fazer sim Todos os vídeos Dos trios Dos iluminadores Já fiz o do batom É só clicar aí No vídeo Batom mate da Mary Kay Dá uma olhadinha Tá bom, meus amores? Muitos beijos E até o próximo vídeo Tchau, tchau